Olá, a hora é de documentário aqui na TV Unicamp. Hoje exibimos o vídeo Cooper Sacra, Cooperativa de Agricultura Familiar e Agroecológica. É fruto de uma oficina sobre educação do campo, realizada em um curso de especialização da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Os próprios cooperados que estão na cidade de Americana, a 40 quilômetros de Campinas, participaram da produção do vídeo. Acesso à terra, mulheres na agricultura e desafios da agroecologia são alguns temas abordados no documentário. Veja a seguir. Foi no vai e vem da vida que eu consegui me casar. Consegui minha companheira que pudesse me ajudar. Prociando com meu pai Descobri um pouco mais Com a sua história contar Sete dias, sete noites Quando saiu da Bahia Com destino ao Paraná E sentindo atraído Pelos campos floridos E o verde do cafezal Com a esposa e os filhos Foi construir o seu ninho Ali naquele lugar Ali foi bom demais Difícil de esquecer O frango virava galo Quando cheguei em minha casa Entrei em decepção As terras mecanizadas cobertas de plantação Quando veio o trato da lavoura Era passar veneno de avião Quando eu vi aquela cena Eu entrei em desespero E falei para meus amigos Para não morrer igual um lagarta Vamos fugir, companheiro Vamos morar na cidade A gente não sente vontade Não tem mais o que fazer Vamos para a ramba do perigo Invasão dos inimigos Ver nossos filhos crescerem Chegando em Americana Nessa cidade bacana Começamos a pesquisar Já estava ao nosso lado A fazenda do estado Começamos a namorar Uma área a fundo perdida Pensando em ser marido E um dia se casar No dia do casamento Um padrasto ciumento Não queria aceitar A menina bateu no peito Escapouca do meu jeito E com eles eu vou ficar Essa menina que eu falo É a querida natureza E é dela que vem o pão Que abastece a nossa mesa Manter respeito com ela Ela está a nossa beleza Hoje é um encanto Pra quem veio visitar Ele foi batizado Vem o nome consagrado Hoje chama Eu vou falar um pouquinho Do início do trabalho Dos pequenos produtores Da região de Americana O trabalho começou Na década de 80 Proposta do ano de 1975 O movimento Surgiu uma pessoa Na fazenda do estado Que falou assim Você gosta de mexer nas terras Eu vou dar um gol pra você Eu falei Pode parar Ele falou Olha Aí na fazenda do estado Tem um fundo perdido Convidei o bar A comunidade já tinha bocado E aí Consegui levantar Trinta e oito famílias De pessoas que vêm do campo Igual a eu Nenhuma coisa Então Surgiu essa Esaspera E Com o perdido E a gente foi identificado Vamos Com pessoas Da autoridade Da prefeitura E aí Conseguiram Nós conseguimos Um contrato Desse fundo perdido De dois anos E Oficializou o trabalho Com a Formação de uma associação Que chamava ACRA Associação Comunitária Rural Alvorada Foi início do trabalho Uma forma de poder Trabalhar junto Aos órgãos públicos E o sistema De contrato Para poder Permissão de uso Do solo Era feito Através de convênio Cinco anos E cada três anos Renovava Fazia um aditivo Para dois Aí Rapidinho Saiu Um Vem Entreu Um prefeito Que é americano Ele Ele Veio Falou Não Eu vou E que não é vocês Só que Enquanto Ele Estava No Tempo Dele Ele Põe o nós Para Vender Na Merenda Escolar Tudo bem Beleza Continuou Aí Melhorou Aí O O Prefeito Saiu Entrou Outro Prefeito E aí Ele falou Cortado Com a exigência De participação E integração Do Instituto De Zootecnia Com a Acra E como A atividade Principal deles Era de Zootecnia Não foi possível Encontrar nenhum Contrato Nenhum Projeto Que Assemelhasse Ao sistema Dos pequenos Produtores Que Trabalhavam Com hortifruti Com legumes Verduras Pequenos Animais Então O que Travou O contrato A renovação Do contrato No meu entender Foi a burocracia Uma vez Que nesse programa Nesse projeto De convênio Existia A participação Da Secretaria Da Agricultura Intermediada Pelo Instituto De Zootecnia Que é o IZE A Prefeitura Municipal De Americana E nós Como pequenos Produtores Em terceiro lugar O que ocorria Era que nem sempre A Prefeitura Tinha certidão Toda certidão Negativa E quando isso Não está em ordem Não acontece o convênio Então o que Mais travou Para nós Foi entender Foi a Parte burocrática Porque todas as vezes Que foram solicitadas A manifestação Por parte dos pequenos Produtores da Acra Nós sempre estevemos Presentes Quando ocorreu A interrupção Do contrato Foi um momento Muito crítico Para os produtores Porque naquele momento Nós estávamos Trabalhando Já Em 1997 95 Com o projeto Da merenda escolar E a gente Estava bem no meio Do contrato E quando houve O encerramento Do grande contrato Com a terra Automaticamente A Prefeitura Também rescindiu O contrato Com os pequenos Produtores Então a gente Tinha um planejamento De produção Tinha muitos Produtos Já planejados Plantados E com a interrupção Do fornecimento Da merenda escolar Houve uma perda Muito grande Desistência Dos produtores Então foi um momento Muito crítico Para nós Nós ficamos Sem um norte E a nossa alternativa A nossa subsistência Foi voltar A se organizar Para enfrentar O mercado Local As pequenas Quitanda Os verejões Os restaurantes E as famílias Aqui do bairro Nós chegamos A ter cadastrado 233 famílias Na nossa região Nosso bairro Jardim Alvorada Que recebia produtos Duas vezes por semana E além disso A gente fazia As entregas Nesses pequenos Verejões Mercados Restaurantes Da cidade Chegamos A ter 47 pontos Fizemos uma linha E com a Kombi velha Se ajudando Entre nós Aqui Foi uma forma A gente passou Os 12 anos Nesse período aí Crítico Foi uma Mas sendo A gente não acessa Nenhuma política pública Nesse período Não tem direito A nosso programa Do governo Pronaf Financiamento É tudo É auto subsistência Do próprio produtor ğı Dietro över Oso Cos Official Cos Feliz Deio jenis Puck e Lunge E aí, com o passar do tempo, a gente resolveu que devia montar uma cooperativa. E aí, as mulheres vindo para a associação e entrando mais mulheres para a cooperativa, a gente conseguiu fazer vários cursos, agregamos mais valor no produto. A mulher contribui muito, porque ela participa de tudo, ela pode dar as suas opiniões dos projetos, dos cursos, das preparações que tem aqui para a gente estar aprendendo, para estar sempre evoluindo. E é muito importante a mulher estar presente, porque ela sabe bem os detalhes que precisam ser organizados, tanto na cooperativa no barracão, como na horta. É assim, para mim faz muita diferença, porque a gente faz um pouco de tudo, né? E às vezes a gente faz até mais do que os homens, porque a gente carpe, planta, colhe, né? Carrega da roça, ajuda a embalar, faz tudo. E inicialmente mesmo, quem começou esse grupo de mulheres foi minha mãe. Ela já trabalhava lá vendendo leite, fazendo queijo. Então, aí como estava aumentando muito a demanda de necessidade de estar... Tinha muita mandioca para fazer polvilho, então nós entramos mexendo com essas coisas, assim. Fazendo polvilho, depois começou a entrega para merenda e a gente teve que ir para o campo para ajudar no raleio, para ajudar na colheita. E aí foi muito, para mim foi muito positivo, assim. Olha, a força da minha mãe, assim, a coragem dela, a sabedoria dela, a humildade, ela é uma pessoa assim. Então, assim, ela trabalhou com tanto carinho, ela fez uma parte aqui também na associação, na época. Muito forte, ela dava conta da tarefa dela, então assim, foi um exemplo. Meio que copiando dela e fui tentando administrar a minha vida. Então, assim, eu fico com uma coragem, muita força de vontade. Vem para cá, moleque, só para eu chegar, tu vai machucar, anda aqui, anda, moço. Vem para cá, caba, vó, a vó está atendendo aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, a vó fala, você não obedece a vó, não pode mexer, tá? Senta ali quietinho, fica quietinho aí, até a mamãe chegar do serviço, tá bom, moço? Bom dia, dona Clara. Bom dia, seu Pereira, tudo bem? Tudo bom, foi com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E essas criançadas aí? Tá, o que vai em prisão, meu filho, tá aí, os meninos podem trabalhar e deixam aí para mim cuidar, eu fico aíando, fazendo um servicinho aqui. Eu precisava levar umas coisinhas hoje, dona Ana, mas a senhora pode marcar para mim depois no final? Marca sim, ó, filha, você marca aí para mim? Marca aqui agora? Então, tá bom. Eu vou pegar aqui, eu vou falando para você, tá? Na semana eu recebo aí, eu venho para gastar. Tá, tudo bem, pode ser esse, Pereira. Eu vou levar um pouquinho de quiabo. Quiabo, meio quilo? Não muito, né? Meio quilo, mais ou menos? Um pouco, é. Então tá. Vamos ver. Aí já tá bom assim. Tá bom? Tá bom. Deixa eu pensar aqui, Pereira. Lota aí para mim, que é quiabo. Tá bom. Tá bom? Tá. Olha, tem esse negócio aqui. O espinafre. Vou levar um pouquinho de espinafre também? Levo, vou levar. Então tá. É só isso, dona Ana. É só isso? Então, muito obrigada. A senhora marca direitinho? A senhora quer dar uma olhadinha? Não, não precisa, eu confio, não, não. Na semana eu venho, pego o queijo e pago para a senhora. Quanto que deu tudo? Tá bom. Então tá bom, volta sempre. Então, a força da minha mãe foi, para nós aqui, foi muito gratificante, assim, porque mesmo com os problemas de saúde dela, ela era guerreira, ela lutava, ela não queria parar. Então, a perseverança dela era muito positiva nesse ponto, principalmente aqui para o projeto. Como a gente tá entrando às 6 horas da manhã, 5 horas eu levanto, vou pra cozinha, arrumo o marmigo do menino, faço café, ponho o lixo pra fora, tomo meus remédios, tomo café, dou uma olhadinha no jornal rapidão, e aí eu venho pra cá. Aí começa, né? Seis e quinze, seis e vinte, gente já tá pegando pra fazer o serviço. E aí, vai embora meio dia, volta três horas, aí fica até assim, depois volta pra casa, aí vai pra serviço de casa. Aí vai até dez e meia, onze horas da noite, por aí. E aí já deita pensando no que tem que fazer no outro dia de novo aqui. E é assim, a cabeça não para. Pai, senta aí, ó, pra tomar o café e a filha, ó, pra puxar aí. Você quer um chazinho ou vai querer um leitinho com café? Chazinho. Chazinho? E pra conciliar isso aqui, por nós, mulher, morar aqui no bairro, os produtores daqui da cooperativa, ficou mais fácil pra gente, né? Porque na firma você tem que pegar ônibus, você tem que se deslocar daqui pra você ir pro outro trabalho. Aqui não, aqui ficou mais perto, então a gente ia, se acontecer alguma coisa, tava aqui perto, alguém vinha avisar. Não me empata em nada, assim, de tá trabalhando aqui, porque a gente tem duas horas de almoço, né? E eu consigo, ainda vou pra igreja, ainda, a única coisa que é meio, assim, só as crianças, né, que dão um pouco mais de trabalho, assim, né? Mas a gente já tem os mais grandinhos, que já dão uma mãozinha, né? Leva a busca da escola, eu acho que dá bem. E no emprego, na indústria, você fica ali fechado e com uma responsabilidade, você fica sem contato com a família durante o dia inteiro, entendeu? Eu acho muito importante a mãe, o pai tá próximo, assim, da família, mais próximo, assim, então... Oi, Rian, quer tomar café, filho? Senta aí. Ó, põe um biscoitinho com a avó. Ó, cuidado, Rian, senta direitinho aí, bonitinho. Você quer tomar o chá? Sim. Nossa, que hora que já é? Quase oito horas, tá quase na hora de eu ir. E pra onde? Pra roça? É, avó, já vai pra roça já. Ó, você toma o cafezinho, daí você fica assistindo desenho ali com o vô, tá bom? Já vai fazer, já vai fazer a colheita de quiabo lá embaixo? Tá, já deve trabalhar. Pra nós, mulheres aqui, ficou muito mais fácil pra gente lidar com essa questão de casa, trabalho. Um dia não tinha como ir, já avisava, e aí ficou mais seguro, assim, pra gente. Que na firma, você não é só avisar, né? Você tem que levar um atestado, você não pode faltar, aí complica. É aqui, dois? Não, não, não. Vou fazer massagem. Guarda. Nossa, vai arrancar a pele. Desculpa, eu brincai a pele aqui. Ó, tá afogada. Sabia? Se a gente não tiver duvendo, né, né? É assim, a única coisa que ainda atrapalha, assim, porque as pessoas ainda têm um pouco de... Como que fala? De... Preconceito, né? É, porque daí a gente tinha vergonha, na verdade, né? Porque você tá ali suja, as pessoas vêm, e, né? Um, às vezes, você vê que tem... Não quer nem chegar perto de você, e tal, assim. Mas agora a gente não tem mais isso, não, entendeu? Eu acho que a gente tá lutando pelos ideais da gente, pra gente sobreviver, então eu acho que não tem mais isso, né? As pessoas têm a classe dela, umas é melhor, outras é mais inferior, mas eu acho que tá lutando pelo mesmo ideal, né? De viver e ser feliz, né? Eu acabei sentindo mais importante, porque além de eu tá produzindo um produto saudável pra minha família, eu tô perto dela, entendeu? Nesta lã, nós temos um produto saudável, né? A longa estrada da vida, vou trabalhando e não posso parar Nessa vida difícil do campo, algum dia eu vou chegar lá Nessa vida difícil do campo, algum dia eu vou chegar lá Acredita, Silvina? Acredito Então, logo, logo nós vamos dar um jeito na nossa vida Tá difícil, mas nós vamos chegar Oi, onde tá o vento? O vento tá lá em cima, na bananeira Então, alguém vai ter que ir lá? Porque acabou a semente e eu não posso ir lá agora Nossa, com esse sol quente Meu Deus, mas eu vou lá Se tivesse um telefone, tudo seria mais fácil vir Ah, mas como? Como? Vai tá lutando e não vai chegar lá, filha Hoje nós não temos, um dia não vai ter Não sei que dia vai chegar Pau, vocês decidem aí, que eu vou ir Ah, eu vou lá, eu vou lá Não, é assim, você pega o telefone e diz assim, ó Você tá falando, alô, vem Ó, é o seguinte, acabou a semente na estufa lá E tá precisando de você vir aqui trazer semente, tudo bem? Aí não precisa de eu sair nesse sol quente, porque esse calorão, caramba, pra subir lá em cima Eu vou ir lá hoje, mas você vai ver logo, logo vai chegar essa hora aí, tema Eu não tô duvidando, mas é difícil Alô? Alô, Tia Dete? Isso Tá me ouvindo? Bom dia Tia, tem um cliente aqui, teria como você colher pra mim um maço de alface e um de cheiro verde? Um maço de alface e um maço de cheiro verde? Isso, um maço de cheiro verde Tá, tudo bem Tá, eu aguardo então, obrigada Tchau Eu ganhei esse presente E gravei na minha mente Não esqueço a vida inteira O cantar dos passarinhos que vinham fazer seus rins Lá nas folhas das palmeiras Relíquias da natureza Era o som Chuá, chuá Das águas da cachoeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí sim né porque o que vem somente parte de folhas a gente nota porque vocês têm uma qualidade assim, vem mais fresquinha do que vem do CEASA, o CEASA vem de outras hortas, passa por uma triagem maior né, então realmente para o que vem da cooperativa vem direto para a gente, então só tem que chegar mais fresquinho aqui. Então é isso, nosso município é bem grande, em torno de 40 mil alunos né, nós temos 85, aproximadamente 85 unidades escolares, a gente sempre gosta de atender da mesma forma todas as unidades, dependente da modalidade que ela atenda, ou creche, ou escola de ensino fundamental, ou uma escola estadual, que também a rede estadual é atendida pelo município. Em 2013 e 2014 a gente ultrapassou os 30% exigido pelo FNDE com a cooperativa de orgânicos né, com a Cooperacra. Para participar dos mercados institucionais, os produtores devem estar organizados em cooperativa, que é o que as prefeituras preferem para estar fazendo o contrato com eles né. Então o PNAE é um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a cooperativa vem trabalhando já há algum tempo, e para participar os produtores tem que ter a DAP, que é a Declaração de Abitidão ao Pronaf. Essa DAP, ela dá um limite para o produtor vender durante o ano né, atualmente é 20 mil, e no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e Doação Simultânea da Conab, tem um limite também de 8 mil reais para produtos orgânicos. Olha, a diferença maior para a gente foi a questão também, além da qualidade, de receber assim, principalmente nas folhagens, um produto com maior qualidade, um produto mais fresquinho. Isso daí cresceu muito os olhos das nossas funcionárias né, trabalhar com um produto de melhor qualidade. Então nós tivemos que fazer um trabalho com elas também, de educação, de que aquilo ali era um produto livre de agrotóxico, que era de uma qualidade melhor para a saúde. Então teve toda uma dinâmica, não só com as crianças né, mas também com as nossas funcionárias né. Todo mundo fica feliz, você fica satisfeito naquilo que você faz, porque você vê a satisfação nas crianças, nos funcionários que se alimentam, e você vai embora feliz, eu pelo menos sou dessa forma, eu vejo assim, entendeu, eu fico muito, assim, dá um prazer muito grande de a gente estar ali preparando, porque você vê isso nas crianças, entendeu, então vale a pena, é uma coisa muito gratificante. Nós recebemos os produtos da Cooperacra desde o ano de 2010, a lei é de 2009, em 2010 a gente já teve a oportunidade de conhecer a Cooperacra, e então conseguimos fazer a primeira chamada pública do município. Bom, para nós foi uma grata surpresa descobrir que existia tão perto de nós uma cooperativa, especialmente por ser produtos orgânicos, a gente ficou muito satisfeito, é uma experiência completamente nova, ainda é nova, é muito novo a questão da chamada pública, a princípio nós imaginávamos que jamais conseguiríamos comprar alguma coisa se não fosse cana de açúcar, que é a nossa região, isso só demonstra o quanto a gente não conhece mesmo o local que a gente mora. A agroecologia naturalmente se encaixou dentro do projeto de vida da cooperativa, cultivando alimentos que também possam contribuir com a sociedade de uma forma geral. Quando o seu João sai do Paraná por questões de veneno na terra, nas suas terras, ele faz a opção de buscar outras terras em outros estados, na verdade ele já tinha dentro dele uma proposta de vida, que ele não dava ainda o nome de agroecologia, futuramente a ciência iria dar esse nome de agroecologia para ele, mas ele tinha bem claro o que ele queria, e aqui em São Paulo, junto com o tempo, junto com as outras famílias, ele consegue vincular aquele projeto inicial dele com a situação que ele encontra aqui, e ele faz a opção, fazem a opção por um projeto orgânico, onde consideram a terra, consideram o meio ambiente, consideram a água, a família, todos os envolvidos têm importância nesse sistema aí. A cooperativa optou por esse sistema, levando em consideração o aprendizado dos mais velhos, que por aqui passaram e que atuam até hoje, e procurando de uma forma harmônica entre a natureza e a produção. Essa relação aí onde há o equilíbrio e a gente pode produzir sem a presença do água tóxico, aproveitando as sobras das folhas e também das podas para a compostagem e também para a cobertura morta. No sistema agroflorestal é possível fazer isso também usando o consórcio das plantas, a gente é muito habitual usar aqui, é um consórcio entre o quiabo e o milho e outros diversos que a gente usa por aqui, sempre visando a sustentabilidade e a produção limpa sem a presença do tóxico. Porque a terra, para nós, é a base, a terra é a terra-mãe, então é dali que a gente tira o sustento. E a gente valoriza porque está no DNA nosso de ser produtor, a gente vem do campo e sem a terra a gente não consegue avançar. Oficio 2 de 2015, em Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015. Vosso Excelentíssimo Governador Geraldo Alckmin. A Cooperacra vem atuando desde a década de 80 com o objetivo de fixar o homem no campo, resgatando a dignidade do produtor rural. É composta por produtores da agricultura familiar distribuídos nas cidades de Nova Odessa, Americanas, Limeira, Santa Bárbara e Piracicaba. Produz grande variedade de verduras, legumes e frutas num sistema agroecológico reconhecido pelo Ministério da Agricultura como organismo de controle social e está em processo de transformação em organismo participativo de avaliação de conformidade orgânica, possibilitando a obtenção do selo do produto orgânico Brasil. A Cooperacra distribui seus produtos nos mercados institucionais, na regional, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando mais de 60 mil crianças, no Programa de Aquisição de Alimentos, atendendo 20 entidades e beneficiando cerca de 3.500 pessoas, entre crianças, jovens e idosos. Estas atividades são acompanhadas pelos técnicos da CATE de Piracicaba, secretários de Promoção Social das Prefeituras beneficiadas. A cooperativa trouxe muitos benefícios aos produtores e seus familiares, totalizando 82 pessoas diretamente envolvidas no processo. A Cooperacra vem, através deste, solicitar a regularização do uso do solo da Unidade Coletiva de Produção de Nova Odessa, no Estado de São Paulo. Este projeto é de suma importância para a nossa regional. Existe um projeto na Secretaria sobre o processo 7187, de 2012. A Cooperacra tem projeto aprovado no Microbacias 2, proposta no 30.37301, de 2015. Acreditamos no programa como uma alavanca de infraestrutura para os produtores acessarem o mercado. Venceslau Donizete de Souza, presidente da Cooperacra. O chão vai tremer, Nossa Senhora! Venceslau Donizete de Souza, presidente da Cooperacra. E aí, vou falar para você. Aí eu completei 13 bisnetos. Sou bibizão. O que eu tenho que fazer agora? Com 82 anos. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Eu estou batalhando, pedindo a Deus, incentivando, estou recebendo apoio. Estamos recebendo apoio para que esse futuro seja melhor. Não precisa sofrer. Não precisa sofrer. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.